A gente não quer engravidar mês que vem, a gente quer engravidar agora, a gente quer engravidar hoje. Não sabia se vinha, se não vinha, se eu tava ovulando, se eu não tava, quando que eu ovulava. É muito importante vocês terem esse acompanhamento médico antes de engravidar também. Ela falou assim, ai, você já ovulou, você namorou? Aí eu, eu não sei exatamente em qual dos cinco dias que eu ovulei. Quantas vezes, de que jeito, perna pra cima, perna pra baixo, como, né? Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui pra gravar um vídeo muito especial, muito especial mesmo. E eu sei que esse vídeo pode ajudar muitas de vocês, futuras mamães, mamães e tentantes. Então eu espero de coração que esse vídeo te dê uma luz no fim do túnel de alguma forma. E eu vou contar pra vocês como que eu consegui o meu positivo no meu primeiro mês tentando engravidar. Eu recebi muitas perguntas de vocês, perguntando há quanto tempo eu tinha parado o meu anticoncepcional, se eu preparei o meu corpo de alguma forma pra minha gestação. Então eu vim fazer esse vídeo contando todos os detalhes, como que eu preparei o meu corpo, quanto tempo antes eu planejei a nossa gravidez. Então se você não sabe, caiu aqui de paraquedas. Hoje estamos grávidos de 13 semanas do nosso bebê. A gente ainda não sabe o sexo, mas em breve a gente vai descobrir. E então eu decidi gravar esse vídeo contando todo o meu histórico, né? O que eu fiz, que médicos que eu fui, que exames que eu fui, justamente pra ajudar vocês também nessa saga aí pelo positivo, né? Porque quando a gente coloca na cabeça que a gente quer engravidar, a gente não quer engravidar mês que vem, a gente quer engravidar agora, a gente quer engravidar hoje. E eu sei como é que é. Então eu tô aqui e eu espero poder ajudar vocês com o meu relato. Lembrando que é o meu relato, a minha vivência, a minha experiência, o que aconteceu comigo, tá? Se o teu médico, se o teu acompanhamento é de outra forma também, tá tudo bem, tá bom, gente? Cada um aí tem uma maneira diferente de lidar e de ver as coisas de uma forma, né? Diferente. Então vamos lá, bora! Então vamos ao princípio de tudo, né, gente? Eu decidi parar o meu anticoncepcional seis meses antes do meu casamento, né? Então em abril ali eu pensei, vou parar o meu anticoncepcional, nós íamos nos casar e nos casamos em outubro de 2021. Então seis meses antes eu pensei, vou parar o meu anticoncepcional porque aí dá um tempo, né, do meu corpo desintoxicar, o que precisar fazer de exames eu vou fazendo e tal. Só que eu não queria fazer as coisas de forma aleatória e essa é a dica mais importante que eu dou pra vocês nesse vídeo. Se vocês quiserem parar o anticoncepcional para engravidar, não simplesmente para e fala, vou parar, amém. Não, gente, vai no médico. E foi o que eu fiz, eu marquei uma ginecologista, aí ela só tinha vaga em maio, né, então eu não parei em abril, que seria seis meses antes, que foi quando eu decidi parar. Eu esperei até a minha consulta com a ginecologista em maio e aí sim, dia 11 de maio, lembra até hoje, eu fui na consulta e eu falei, doutora, eu quero engravidar depois do meu casamento, né, então eu vou casar em outubro, minha lua de mel é em novembro, então depois de novembro ali eu quero engravidar. Então daria seis meses, né, depois da lua de mel. Eu quero já parar o meu anticoncepcional pra eu conhecer o meu corpo, conhecer o meu ciclo, saber se minha menstruação vai regular, porque na minha adolescência, só um parênteses, né, eu tomava anticoncepcional desde os 15 anos, eu parei de tomar com 29, então foram 14 anos, metade da minha vida praticamente tomando anticoncepcional. E de uns 7 anos pra cá, eu emendava as cartelas, eu não dava mais aquela pausa dos 4 dias, então eu emendava cartelas também com o aval do meu médico, mas eu emendava as cartelas, então eu, tipo, tomava seis meses de anticoncepcional, aí menstruava um mês, mais seis meses. Então assim, eu basicamente menstruava duas vezes por ano só, porque como eu não queria engravidar, eu também não precisava menstruar. Lembrando que é a minha experiência, a forma com que eu lidei com tudo isso. Então, na minha adolescência, eu lembro que o meu ciclo, ele era um ciclo curto, antes de tomar o anticoncepcional, porque quando você toma o anticoncepcional, não tem muito como você saber o teu ciclo. Ele vai vir ali naquela pausa, que você parou de tomar, mas você não conhece o teu corpo, e era o que tava acontecendo comigo, eu não conhecia mais o meu corpo, eu não sabia de quanto tempo era meu ciclo, de quantos dias, né, era o tempo de uma menstruação até a outra. Na minha adolescência, era um ciclo curto, era um ciclo de uns 23 dias, 25, por aí. Não chegava a ser um ciclo de 28 dias, que é um ciclo normal. Então, eu falei, bom, preciso conhecer o meu corpo de novo, saber como está tudo aqui por dentro, né? Então, em maio de 2021, eu parei o meu anticoncepcional, e o meu esposo também fez alguns exames, porque a gente já tinha combinado. Se a gente tiver alguma intercorrência, alguma coisinha que a gente precise fazer um tratamento, alguma coisa assim, a gente tem seis meses aí pra, né, tomar algum medicamento, fazer alguma coisa que precise, justamente pra que a gente pudesse engravidar lá em novembro, como era o nosso plano. Então, em maio, eu parei o anticoncepcional, fiz vários exames de sangue também, a doutora me pediu exames de sangue pra saber como é que tava a minha parte hormonal, e também o meu esposo, que na época era noivo, né, meu esposo fez exames de sangue, ele foi no urologista, e ele fez uma bateria de exames de sangue, e também fez o exame do espermograma, pra saber se tava tudo certo com ele também, porque às vezes o problema não está na mulher, pode estar no homem, né? E beleza, fizemos todos os exames, tava tudo certo, só que, uma vírgula, né? A doutora falou, Tami, como faz muito tempo que você toma anticoncepcional com as cartelas emendadas, o teu colo do útero está muito fino, então eu não aconselho que você engravide nos primeiros três meses, assim, eu sei que não era o meu plano, né, ela falou, eu sei que não é o teu plano, mas tenta realmente não deixar que aconteça nem por acidente, porque o teu colo do útero está muito fino, então, assim, a chance de acabar, às vezes, até tendo um aborto espontâneo, ou perdendo um bebê com um colo muito fino, a chance podia ser maior, então ela falou, pra você não passar por nenhuma, nenhum, né, nada desagradável, ela falou, tenta dar os três primeiros meses sem engravidar, pra que o teu corpo comece a voltar ao normal. Falei, não, beleza, não era nem a intenção engravidar antes de três meses. E o exame do meu esposo, né, do Bruno, tanto o espermograma quanto os exames de sangue, tava tudo certinho, então, estávamos o quê? Prontíssimos pra abrir a fábrica. Eis que eu parei meu anticoncepcional, veio só uma sujeirinha ali, tipo, uns dois, três dias, né, aquela menstruação bem curtinha mesmo, que já era normal de eu ter, eu menstruava três, quatro dias no máximo, e aí, gente, que começou a saga, porque aí não veio mais o meu ciclo, não desceu mais minha menstruação, nem em junho, nem em julho, nem em agosto, e eu falei, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? E aí eu conversava com algumas amigas e tal, e elas sempre me falavam, Ah, Tami, até três meses é normal, eu também já tinha pesquisado muito, e eu já tinha visto que, realmente, até três meses era normal não vir o ciclo, né, o corpo ainda está se adaptando, ainda está desintoxicando daquela quantidade de hormônio que tinha do anticoncepcional. Aí, em setembro, eu marquei uma ultrassom, falei, não, já deu, né, quase aí, quatro meses, então, eu vou marcar uma ultrassom pra saber o que está acontecendo. Só que, quando eu marquei a ultrassom, veio a menstruação! Então, na primeira semana de setembro, desceu a minha menstruação, né, voltou a bonita, aí, na segunda semana de setembro, eu fiz uma ultrassom mesmo assim, porque eu queria saber se tinha alguma coisa de errado, por que que não tinha vindo há tanto tempo, e aí, foi muito engraçado, por que eu tive um ciclo bem curto, assim como eu tive na adolescência. Então, eu tive um ciclo na primeira semana de setembro, depois eu tive outro ciclo com 23 dias, né, então, eu tive na última semana de setembro, eu tive mais um ciclo. E aí, esse ciclo da última semana de setembro, foi um ciclo, assim, de quase sete dias, um fluxo bem intenso, bem parecido com o que eu tinha antes de tomar o anticoncepcional lá na minha adolescência. Então, eu pensei, nossa, puxa vida, que bom, tá regulando, vai ficar tudo bem. É, eu não posso deixar de contar pra vocês essa experiência que eu tive, porque eu acredito, sim, que interferiu. Ali em setembro, eu não me lembro a data exata, mas, se eu não me engano, foi final de agosto, começo de setembro, eu tomei a primeira dose da vacina da Covid. Não tive reação nenhuma, beleza, tudo certo. Só que, aí, tinha que esperar, acho que dois meses, né, então, meio que desregulou a minha menstruação ali, porque vinha e não vinha, daí ficou, veio duas vezes no mesmo mês, e daí, era pra vir a minha menstruação em outubro, né, eu tinha menstruado, então, na última semana de setembro, depois era pra vir a minha menstruação em outubro, e aí, eu lembro que, logo depois do meu casamento, na semana do meu casamento, eu tomei a segunda dose da vacina, e aí, era pra minha menstruação vir logo depois de três dias, e não veio mais, então, assim, não é, não sei se é comprovado cientificamente, mas, eu senti que, começou a desregular, mais ainda depois disso, né, porque, assim, em setembro, ela tava pensando em voltar pro eixo, em outubro, ela já nem apareceu de novo. Então, pode ser que tenha AV, pode, pode ser que não tenha AV, pode também, mas, como eu falei, preciso passar essa experiência pra vocês, porque foi o que eu tive, tá, gente? Então, eu senti que, principalmente, depois da segunda dose, desregulou total, assim, porque antes ela só não vinha, né, e aí, depois disso, eu não entendi mais nada. Não sabia se vinha, se não vinha, se eu tava ovulando, se eu não tava, quando que eu ovulava, e aí, foi quando eu marquei, né, essa primeira ultrassom em setembro, levei essa ultrassom, eu tava fazendo acompanhamento com essa médica, desde maio, só que essa médica, ela é muito boa, gostei muito dela, só que ela nunca tinha horário pra retorno, então, tipo, eu fazia uma consulta em setembro, ela só tinha retorno pra janeiro. Não faz sentido, tipo, se eu tinha que fazer exame, levar os exames pra ela e tal, como é que eu ia esperar 3, 4 meses pra ter retorno de um exame, pra começar um medicamento, um tratamento, não tinha como. E aí, eu falei, bom, já que a gente quer engravidar, eu vou já num ginecologista, que seja obstetra, que seja quem vai cuidar de mim quando eu estiver grávida, porque vai fazer mais sentido eu já continuar o meu acompanhamento. Só que daí, a ideia que a gente tinha pra engravidar ali em novembro, eu comentei no primeiro vídeo que eu contei pra vocês que descobrimos a gravidez, eu e o Bruno, a gente tinha um outro plano, né, no meio disso, que daí não vinha minha menstruação até setembro, o Bruno queria muito fazer uma viagem, era um sonho dele, e ele queria muito fazer uma viagem, só que não dava pra gente fazer essa viagem ali em dezembro, janeiro, né, porque a gente ia casar em outubro, lua de mel em novembro, aí final de ano, natal, ano novo, não dava pra gente viajar nesse tempo, então a gente falou, vamos viajar então final de fevereiro, começo de março, depois da nossa viagem, a gente engravida, combinado? Combinado. Então esse era o nosso plano, né, de realmente engravidar só em 2022, agora, né, em fevereiro, março, depois da viagem. Só que não deu certo a nossa viagem, foi assim, loucura, porque a gente viaja pra caramba, sempre dá tudo certo, e justo essa viagem não era pra ser, não, a gente tentou comprar as passagens, não deu certo, enfim. Aí, não fomos pra viagem, e aí eu conversei com o Bruno, falei, bom amor, a gente não vai mais viajar. Aí ele falou, vamos ver até final do ano, se a gente vai ou não. Então, assim, vocês também, eu sei que vocês vão me perguntar, como é que a gente se cuidava, né, desse período de maio até o casamento, porque eu também não queria engravidar antes de casar, e a gente se cuidava com preservativo e com coito interrompido. Eram as duas formas que a gente se cuidava, ou uma ou outra, né. Eu sei que o coito interrompido, ele não é seguro, tá, gente, mas era por nossa conta em risco. Mas, como eu não tava nem menstruando, eu falei, gente, eu não sei nem quando é que eu tô ovulando, né, naqueles quatro meses ali. Voltando a parte da ultrassom agora, eu falei que esse vídeo ia ficar um pouco cumprido e com muita informação, mas é porque tem bastante coisa pra falar mesmo. Aí, depois daquela ultrassom que eu fiz em setembro, eu escolhi um outro médico que me atendesse com mais frequência, né, que não demorasse tanto pra ter os retornos. E eu já queria um médico que fosse o meu futuro obstetra pra quando eu engravidasse. Então, eu encontrei um médico maravilhoso e eu levei minha ultrassom de setembro pra ele. Falei, doutor, minha menstruação não tá vindo, aqui está uma ultrassom que eu fiz e tal. Queria saber, né, o que eu posso fazer, não sei o quê. Aí, ele falou assim, Tami, eu preciso te pedir mais exames. Então, ele começou a me pedir exames da parte, não só aquela parte de hemograma, hemograma, né, mas ele me pediu a parte hormonal mesmo, prolactina, toda essa parte mesmo, assim, de hormonal mesmo. Então, o doutor me pediu exames de sangue e ele também me pediu um controle de ovulação, né, ele falou, Tami, a gente não sabe se você tá ovulando ou não, quando que você ovula, se a tua menstruação descer, não sei se você vai ovular, quando que isso vai acontecer, porque a gente precisa saber se no teu ciclo você tá ovulando, porque tem muitas mulheres que menstruam, mas não ovulam. E aí você, né, não adianta você tentar, 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 se você nem sabe sobre a tua ovulação. Então, ele me pediu exame de acompanhamento de ovulação, ele me pediu, na verdade, em setembro, só que no meu ciclo de outubro, que pra eu fazer no ciclo de outubro, né, só que eu não menstruei em outubro, então acabei não fazendo, porque você tem que começar o teu acompanhamento de ovulação a partir do nono dia da tua menstruação, então, beleza. Em novembro, veio o ciclo, né, então o último tinha sido final de setembro, no outubro não menstruei, veio a menstruação só no dia 17 de novembro, foi um ciclo de 54 dias. Então era bem isso, né, que ele falou, tipo, como é que eu vou tentar engravidar se eu nem sei o dia que eu tô ovulando. Só que ali em novembro, eu e o Bruno, a gente ainda não tinha decidido, com certeza, que a gente não viajaria. Então a gente tava muito nessa, de tentar ver as passagens, tentar ver se vai ou não vai, na verdade, a gente também tava esperando pra ver se ia dar um surto de covid no começo do ano, como já tinha dado nos dois anos anteriores. Então a gente tava meio que em stand-by, então a gente não tava tentando engravidar ainda. A gente tava mais, assim, tentando regular o meu corpo, regular o meu ciclo, regular os meus hormônios, pra depois tentar engravidar de fato. Então a gente nem considera que ali no ciclo, né, de novembro, dezembro, a gente tentou engravidar, porque não, não tentamos engravidar. A gente ainda continuava se cuidando, e eu tava tentando entender como é que tava funcionando o meu corpo. Por isso que eu falo pra vocês, é muito importante que vocês comecem a todo o processo de planejamento da gestação antes de tentar engravidar, meses antes, né? Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, é que ali em setembro, já, o doutor me deu ácido fólico pra tomar, que é uma vitamina muito importante pra gestação. E você tem que tomar, o ideal é que você tome três meses antes de tentar engravidar. E o ácido fólico, ele vai até as doze semanas de gestação. Então, até essa semana, eu ainda estava tomando ácido fólico, porque eu estava com doze semanas. Então, só pra vocês verem como não é só simplesmente parei o anticoncepcional e Deus que faça parte dele. É muito importante vocês terem esse acompanhamento médico antes de engravidar também. Então, a partir de setembro, comecei a tomar o ácido fólico. Em outubro, não menstruei. Em novembro, menstruei. dei entrada, né, pra fazer o acompanhamento de ovulação. E como é que funciona o acompanhamento de ovulação? Porque eu também não sabia. O acompanhamento de ovulação, ele é pago somente uma vez, como se fosse um exame. Eu fiz tudo pelo plano de saúde, tá, gente? Então, o plano cobre o acompanhamento de ovulação. E aí, você vai numa clínica de imagem que faça ultrassom. E aí, a cada dois ou três dias, você tem que fazer uma ultrassom ovulação transvaginal, pra você saber se você está ovulando ou não, se você já tem o folículo ou não, se o teu folículo está crescendo ou não. Então, em finalzinho de novembro, eu dei, comecei a fazer, né, dei entrada nesse acompanhamento de ovulação. E aí, geralmente, nessa clínica que eu fui, eu ia, tipo, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, até, né, ver se tem folículo, ver se eu vou ovular e tudo. Se eu não me engano, nessa primeira, nesse primeiro acompanhamento de ovulação que eu fui, eu acho que eu fui umas três semanas, porque eu ovulei, gente, no dia, pensa, olha só. Eu menstruei no dia 17 de novembro. Eu ovulei no dia 13 de dezembro, quase um mês depois foi a minha ovulação, no vigésimo sétimo dia do meu ciclo. Então, assim, um ciclo que tem 28 dias, as mulheres ovulam mais ou menos ali no décimo quatorze, no décimo quatorze, no décimo quarto dia, né, no dia 14 do ciclo. Como a minha menstruação era muito desregulada, eu menstruei no dia 27, quase o dobro, né, quase final do mês, assim, quase um mês depois. Então, realmente, a gente precisava fazer esse acompanhamento. Só que nesse controle de ovulação, eu não gostei da doutora que me atendeu, eu achei que ela não foi, assim, sensível comigo. Ela sabia que eu queria engravidar, óbvio. Eu falei, doutora, me avisa quando eu for pra ovular e tal, né, que aí eu dou aquela caprichada, né, a gente tenta com mais vontade. Brincadeira, gente. Mas eu falei, doutora, me avisa quando eu for, porque se eu estava fazendo um acompanhamento de ovulação, mesmo, eu falei pra ela que eu queria engravidar. Aí, era uma, acho que era uma quinta-feira, ou uma sexta, não me lembro, que eu tinha ido no controle de ovulação, e ela falou, ah, volta segunda. Falei, tá, beleza. Só que aí eu perguntava pra ela coisas, tipo assim, ah, o tamanho do meu folículo tá normal? Né? Ela, ah, se tivesse normal, você não precisava estar aqui. Tipo, sabe? Ela foi assim, nossa, zero sensível, sabe? Detestei, não gostei. Falei, nunca mais vou voltar nessa médica. Vou terminar o acompanhamento e nunca mais vou voltar nessa médica. Aí, na segunda-feira, tinha que finalizar o controle de ovulação, então, na segunda-feira, cheguei lá, daí ela falou assim, ah, você já ovulou? Você namorou? Aí eu, falei, sério? Dela, é, falei, não, não namorei nesse final de semana, porque eu não sabia que eu tava ovulando e tal, então, nesses dois dias, não namorei, né? De sexta até na segunda, né? Falei, nesses dois dias não namorei. Dela, ai, mas pode tentar agora, porque ainda pode dar tempo. Tipo assim, cara, custava ter falado, tipo, poxa, Tami, teu folículo, né, pode ser que rompa esse final de semana, pode tentar namorar, pode ser que dê certo. Não, nada. Falou nada. Beleza, né? E daí a gente, assim, então a gente não tentou aquele mês. Só que o problema é esse, minha filha, quando você perde um ciclo, você só consegue daqui um mês de novo. Não é, tipo, na semana seguinte. É no mês seguinte. Então, assim, você perde um mês do negócio. Aí, beleza. Então, eu ovulei já no dia 13 de dezembro. Não tentei, perdi o ciclo, porque a abençoada lá não me falou que eu ia ovular. Amém. Aí, a minha menstruação veio no dia 27 de dezembro, logo depois do Natal. E no mês de janeiro, eu ia ter que ficar com a minha mãe lá no sul, porque ela fez uma cirurgia. E eu ia ficar um mês inteiro fora. Então, não adiantava eu fazer o controle de ovulação, porque eu não ia estar junto com o Bruno na data que eu ovulasse. Então, não adiantava fazer o controle de ovulação se o principal não ia estar junto, né? Então, no mês de janeiro, aí eu não fiz nada, só veio o meu ciclo mesmo. Não fui fazer controle de ovulação, nem nada. Aí, no início de fevereiro, quando eu voltei aqui pro Espírito Santo, voltei pra casa, a vida voltou ao normal, depois das férias, Natal, Ano Novo e tal, eu levei o resultado daqueles exames que o doutor tinha pedido pra mim. E nesse resultado dos exames hormonais, o doutor viu que eu estava com a minha prolactina alta. Duas coisas que estavam altas. A minha insulina estava alta, ele falou, Tami, vamos dar uma baixada nessa insulina, diminuir um pouco o açúcar, o carboidrato e tal, pra dar uma diminuída na insulina, mas não era nada preocupante, assim. E ele falou, eu tô prolactina, tá alta. E a prolactina é o hormônio do leite, né? E ele falou, não tá saindo leite do seu peito? Eu falei, não. Ele, pois é, só que a prolactina, ela impede a ovulação. Então, pode ser que, tipo assim, você não tenha tido uma ovulação de qualidade, justamente por causa da prolactina. Então, eu vou te dar um remédio, e é, gente, desculpa, mas eu não vou ficar falando aqui o nome do remédio que eu tomei, né? Eu acho que nem me cabe. Você vai no seu médico, e ele indica pra você, se você tiver com o mesmo problema que eu tava. Então, ele me deu um remédio pra prolactina, ele falou, Tami, eu vou te dar uma dose única, tá? Eu lembro que era uma vez só, então, é uma dose única pra baixar tua prolactina, porque a prolactina impede a ovulação, né? Dificulta a ovulação, justamente porque são hormônios contrários, assim, digamos assim. Então, ele falou que a prolactina podia me atrapalhar nesse processo, e ele falou, eu também vou te dar um medicamento pra você ovular. porque quando ele viu o acompanhamento de ovulação que eu fiz com aquela doutora, que eu não gostei, ele falou, o teu folículo, ele rompeu muito pequeno, ele tem que crescer um pouquinho mais, pra ele romper. É coisa de milímetros, tá, gente? Mas vamos supor, se um folículo tem que ter, tipo, 2,2 cm, vamos supor assim, tipo, 2,2 cm, o meu ficou ali, tipo, 1,6 cm, 1 cm, tipo assim, se ele ficou pequeno, sabe? Então, ele falou, eu vou te dar um remédio pra você tomar, e aí, a gente vai fazer mais um acompanhamento de ovulação, pra ver se você realmente consegue agora ovular com um folículo maior, pra ver se a prolactina não vai atrapalhar. Só que ele falou, eu vou te dar esse remédio por pouco tempo, esse remédio, né, da ovulação, por quê? Assim que a tua prolactina baixar, você já consegue ovular, sem a ajuda do medicamento, né, o teu folículo consegue crescer, sem a ajuda do medicamento, e o risco que corre, é que se você ovular com dois folículos, você pode ficar grávida de gêmeos, e não é a intenção, eu falei, não é a intenção. Então, aí, a gente fez isso, então, eu tomei esse remédio pra baixar a prolactina, e também tomei um medicamento pra ovular, pra que o meu folículo, né, crescesse, e tivesse uma qualidade maior. Aí, eu fiz o acompanhamento de ovulação no mês de fevereiro, e aí, gente, deixa eu contar pra vocês os dias aqui, porque eu anotei. Então, esse dia que eu fiz, né, o exame, foi dia 7 de fevereiro, que o doutor me pediu o exame, que eu comecei a tomar os remédios, a partir do dia 9 de fevereiro, eu comecei a fazer o acompanhamento de ovulação, e daí eu fui numa outra clínica, com uma outra doutora, maravilhosa, atenciosa, querida, sensacional, e aí eu fiz acompanhamento, atrasou também a minha menstruação, era pra eu menstruar normalmente, se fosse um ciclo normal, ali no dia 14 do ciclo, eu ovulei mais ou menos no dia 18, 19, 20, por aí. Não tem como a gente saber exatamente porquê. Era uma quarta-feira, agora em fevereiro, era uma quarta-feira, e ela falou, Tami, você vai ovular. Ai, glória, aleluia, alguém me avisa, né? Ela falou, você vai ovular de terça, até na segunda-feira, na segunda-feira você volta, pra gente ver se o seu folículo já rompeu, e você ovulou. Então, pode ser que você ovule na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ou no domingo. Então, eu não sei exatamente, em qual dos cinco dias, que eu ovulei, tá? Eu acredito, acredito, que eu tenha ovulado na quarta-noite, ou na quinta, porque foi quando eu senti cólica, e quando eu ovulava, eu sentia cólica, e eu senti essa cólica na quarta-noite. Então, ela falou, Tenta aí, até na segunda, dá, né, tenta engravidar, namora, chama o marido, porque é a chance que você tem. Aí, eu falei, Tá, doutora, mas e aí? Quantas vezes, de que jeito, perna pra cima, perna pra baixo, como, né? Aí, ela falou, Tami, faz o que teu coração mandar. Ela falou, tem médicos que dizem que é bom fazer todo dia, tem médicos que dizem que é bom fazer dia sim, dia não. Faz o que você quiser, faz o que teu coração mandar, se for pra ser, vai ser, e, né? Aí, gente, o que eu fiz? Eu preferi pecar pelo excesso do que pela falta. Não que eu devesse dar detalhes sórdidos nesse vídeo, não. Meu marido vai me matar? Vai, mas eu chamei o coitado pro abate todo dia. Então, todo dia era uma maratona, né? Ia lá, fazia o que tinha que fazer, que vocês sabem muito bem, e eu ficava com as pernas pra cima, gente. Sim, ficava uns 15 minutos, colocava um travesseiro na bunda, assim, e ficava com as pernas lá pra cima, assim. Porque, né, quando a gente tem um objetivo, minha filha, a gente quer seguir aquele objetivo, quer chegar ao foco dele. Então, fiz todo dia. Aí, na segunda-feira, cheguei lá, falei, doutora, minha parte eu fiz, o resto é com Deus, né? O resto é com Deus. Minha parte tá feita. Aí ela deu risada e tal, ela falou, não, realmente, teu folículo já rompeu, você já ovulou e tal, aí ela até brincou, tomara que eu te veja mês que vem pra fazer o ultrassom do bebê. Deu, ai, Deus te ouça, né? Então, aqui em fevereiro, foi o primeiro mês que a gente realmente tentou. Porque no mês de janeiro, a gente nem tinha tentado, porque a doutora nem tinha falado que eu ia ovular. No mês de janeiro, eu tava viajando, então, né, a parte principal do rolê não tava comigo, que era meu esposo. E daí, em fevereiro, então, a gente conseguiu engravidar. Aí, gente, foi onde eu tive, sim, o meu positivo. Graças a Deus, foi assim que eu consegui, né, o nosso positivo. Então, a gente teve, é, a gente tentou naquele final de semana, ali, de quarta até domingo, ali, e daí, no outro domingo, uma semana depois, ali, eu descobri, é, a gravidez, né, eu descobri que eu estava grávida, que tinha dado certo minhas pernas pro ar. Então, gente, as dicas que eu tenho pra dar pra vocês, as principais, são essas, procure um médico antes de engravidar. Comece a tomar ácido fólico, mas não por conta própria, sim com acompanhamento médico, três meses antes de tentar engravidar. Busque, não, não fique assim, buscando informação pela internet, coisa perdida, sabe? Porque às vezes a gente pensa, ai, vou digitar no Google, né, como fazer para engravidar. Gente, não é assim. Você precisa conhecer o teu corpo, você precisa saber o que está acontecendo contigo. Nesse ciclo, eu fui ovular, lá pelo dia 18, 20 do meu ciclo. Se eu tivesse achado que eu ia ovular ali no dia 14, eu só ia tentar mais efetivamente ali no dia 14, e talvez não tentasse da forma correta, ou, né, não tentasse no dia certo ali no dia 20, por exemplo. Então, como é que eu ia saber que eu estava ovulando no dia 20, se eu não tivesse feito o controle de ovulação? Existem uns testes de ovulação para você fazer na farmácia, tipo o teste de gravidez, sabe? Que você faz xixi no palitinho e ele aparece a corzinha. Eu comprei para fazer, mas eu confesso que eu não entendi aquele teste. Para mim, aparecia tudo a mesma cor, tudo o mesmo dia, sabe? Então, assim, que ele vai ficando cada vez mais escuro. Quando ele está bem perto de você ovular, tipo, se você vai ovular amanhã, ele fica bem escuro a listrinha. Eu fiz esse acompanhamento com o palitinho nos dias que eu estava ovulando, que a doutora disse que eu ia ovular, que era para eu namorar, e ficou tudo igual as listrinhas, gente. Então, assim, para mim, aquele negócio do palito não funcionou, tá? O legal desse teste de ovulação é que você faz vários dias, né? Eu acho que eu fui seis vezes na clínica. O ruim é que é tipo dia sim, dia não, então você tem que bater cartão lá na clínica mesmo, porque é um acompanhamento, então a cada dois dias você tem que fazer exame sim, mas até onde eu sei, pelo plano de saúde, ele cobra como se fosse um exame só, então não é que você vai fazer seis ultrassons, você faz uma só, entendeu? E eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários, eu quero ajudar vocês ao máximo com tudo que eu puder, tá bom? Mas, acho que as dicas principais foram essas, né? Conheça o seu corpo, conheça o seu ciclo, conheça a sua ovulação, se planeje para engravidar, não deixe para engravidar na louca, assim, ah, eu vou parar meu anticoncepcional e amém, não, gente, faça tudo direitinho, faça exame de sangue, faça exame hormonal, se eu não tivesse feito exame hormonal, que não é só o hemograma, né? Se eu não tivesse feito exame da prolactina, eu nem ia saber que minha prolactina estava alta, eu nem ia saber que eu estava com um problema que impedia a minha ovulação, então, gente, vai com fé, mas, assim, vai também acreditando na medicina e na ciência, porque eu acho que quem dá o sopro da vida, a vida é Deus, eu concordo, mas Deus também deu inteligência ao homem para que ele, né, criasse tantas formas de nos auxiliar hoje nesse processo aí, que às vezes é tão dolorido para algumas mães, tá bom, gente? Um super beijo, Deus abençoe vocês, espero ter ajudado com esse vídeo, e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!